Glória! As coisas que eu só conto pra ti Quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir Quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro como está difícil Pra poder andar Passo firme aqui Das noites sem dormir Tôs cheiros escondidos Que nem da minha casa conseguem estudar Já eu busco a fome E ninguém vê as marcas que eu leio E se alguém me pergunta Eu respondo assim Ah sim Esse aqui é o Brasil, eu vou dizer Eu também Eu também Um alguém que sempre fica aqui Para o povo Só pior Ele tem E vai Resistir Eu perdi Porque eu perdi Não há medo Não há medo não vai te deixar Eu também me perguntar Esse é tudo que eu não acho que não está Porém na minha casa é da de mal Eu tô calma, eu tô calma, eu tô calma, eu tô calma Ah, ah, ah Isso é bom E quando me pergunta Se está tudo bem Eu lembro como está De se separar Eu tento trabalhar Mas o fim de ao fim As sições são de alguém Nos seres assaltos Que ninguém consegue estudar Já estás me Dois Às pareidas quero Eu, eu não vou me fazer, e se eu funcionar eu aqui E eu não consigo escutar, mas nada se enrela E o que eu me descanso, é que eu vou dar tudo Desconsecado, que eu já me descanso E eu vou me arruinar, eu vou me descer E eu não vou! Eu, eu não sei mais, né? O que é isso? E o meu barbeiro ele é dentro do verão que eu assinarei Olha de reclamar da tua filha O meu filho tá dentro do hospital, tá te morrendo É a minha chã da Mãe do Cé É a 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 Mãe do Cé Eu vou precisar descantar isso aqui no âmbito dessa mulher Eu vou precisar descantar isso no âmbito desta mulher Só você sabe que vai ser com o seu filho dentro do teu ar Mas Jesus me conhece de muito de castilhante Pra dizer que venha novo na tua casa Jesus me abelha pegar na tua mão agora Jesus me abelha pegar na tua casa Jesus me abelha pegar na tua casa É o quarto que eu vou visitar Porque você tá bem, porque tem Um homem que não vai te deixar E quando alguém te perguntar Seja tudo bem com um abraço, me ama aqui Revolta a mão e fica isso É que a tua presença É que a tua presença Me faz, por dizer, deixar E fica em paz É que a tua presença E com a tua presença E com a tua presença Ela me suspeite Na minha presença Para eu conseguir E é que a tua presença É que a tua presença Que faz, enquanto eu descer Cantar, já tá mais perto Enquanto eu percebo Que faz, enquanto eu não que estou Com a tua penprüha Que faz, enquanto eu não, quem não se perco E quando eu te arrago, quem não se perco Recomenda lá É o possa, quando eu te abraço É guia Pode ama não se esquecer do fim Termino Tava usada Eite, O tempo da essa ovelha, ele tava exceção José, salvarei Jesus No palácio, salvarei Jesus Prendeu o rei, salvarei Jesus Prendeu o rei, salvarei Jesus E não me venho, salvarei Jesus No paraíso, tu salvarei Jesus Prendeu o rei, salvarei Jesus Prendeu o rei, salvarei Jesus Emquele país, salvarei Jesus No paraíso, salvarei Jesus Prendeu o rei, salvarei Jesus Quero dar cruz pra ele, salvarei Jesus Esse futebol, tava esquecendo No primeiro dia, tava esquecendo No segundo dia, tava esquecendo Mas no terceiro dia, ele dizia No segundo dia, ele decisão Música 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 Música